O Quilombo de Palmares foi um reino que recriou tradições políticas africanas na América. Ele se formou em oposição a outro reino, o de Portugal, que vinha estabelecendo sua empresa colonial em diversas partes do mundo. A sociedade colonial começou dividida em, por um lado, os colonizadores brancos, europeus e católicos, e, por outro lado, entre os povos que eles colonizaram ou tentaram colonizar. Como resultado, a sociedade colonial já nasceu conflituosa em permanente estado de guerra. E mesmo assim, o sistema brasileiro escravista se tornou estado, o suficiente para se tornar o mais duradouro de toda a história moderna. Palmares foi uma das maiores ameaças à ordem escravista em toda a história do continente americano. Sua importância só é comparável a eventos como a Primeira Guerra Murum da Jamaica, de 1655 a 1739, e a Revolução Escrava de São Domingos, no atual Haiti, de 1791 a 1804. Assim como Palmares, a Guerra Maron da Jamaica foi uma guerra entre quilombos e colonizadores, que começou na mesma época, aliás. Só que ela terminou com uma vitória dos quilombolas, que tiveram suas condições de pessoas livres reconhecidas. Palmares também teve impacto em toda a colonização europeia da América, pois mostrou que era possível um reino surgir no continente com tradições africanas. Seu impacto foi tão grande que obrigou os senhores e o Estado a mudarem suas estratégias de controle. Por exemplo, antes da guerra contra quilombo de Palmares, ainda não existiam tropas de capitães do mar, especializadas em capturar fugidos da escravidão. A existência desses corpos militares foi uma resposta à resistência que estava causando prejuízos aos engenhos, e se tornando uma ameaça a toda a empresa colonial. Como a resistência não acabou, novas leis continuaram sendo criadas para tentar conter as fugas e revoltas. Uma lei de 1740 estabeleceu que deveria ser considerado quilombo toda a habitação de negros fugidos com mais de 5 pessoas. A legislação serviu de base para que verdadeiras operações de guerra fossem organizadas contra qualquer pequeno ato de resistência à escravidão. Mas além de repressão, os senhores inovaram nas estratégias para manter o controle sobre os escravizados, incluindo a concessão de alforrias e a promoção de alguns escravos. Alforrear um ao outro não era um problema para as finanças dos senhores, pois no Brasil era barato comprar pessoas recém-chegadas do tráfico negreiro. Isso acontecia porque os principais portos que serviam para esse comércio eram controlados por portugueses, incluindo homens nascidos em Salvador, no Rio de Janeiro e em outras cidades do Brasil colonial. Antes de Palmares, era comum que a população escrava fosse várias vezes maior que a população livre, mas a partir do século XVIII, essa desproporção diminuiu muito. Em 1822, a população escrava era mais ou menos 40% do total. Por todo esse tempo, e até as leis de abolição no final do século XIX, as pessoas escravizadas continuavam com base de toda a força de trabalho, como a agricultura, mineração e a todo tipo de trabalho braçal, das construções até os trabalhos domésticos. Ela não era a maior população, mas era responsável pela maior parte da produção econômica. A maioria da população é formada por pessoas livres, mas que também não eram grandes proprietárias. Essa população incluía pessoas que tinham nascido escravas e conquistaram liberdade. Com o passar do tempo, eles se tornaram essenciais para a manutenção de ordem escravista, servindo como soldados para combater quilombolas e indígenas, ou plantando roças em áreas próximas aos engenhos. Era comum que eles fossem leais aos senhores, já que se voltar contra a ordem escravista podia significar perder sua liberdade e suas pequenas vantagens. Em alguns casos, conseguiam ascender e se tornar grandes proprietários, mas essa ascensão era muito rara para quem não era descendente de europeus. Isso porque as pessoas continuavam sofrendo com a discriminação pela cor ou origem, africana ou indígena. Essa discriminação não estava apenas nos costumes, mas também nas leis e instituições. Desde a Idade Média, os europeus acreditavam que a sociedade era formada por pessoas naturalmente desiguais, e se dividiam basicamente em três grupos. Os nobres, que faziam a guerra, o clero, que rezava, e o povo, ou plebe, que trabalhava. A nobreza era um grupo que tinha privilégios de sangue. A princípio, ninguém se tornava nobre e na Europa, a nobreza tinha origem em guerreiros que dominavam populações. Mas, com o passar do tempo, eles foram deixando de ser cavaleiros que entravam em combate e passaram a viver de seus próprios privilégios. Os privilégios podiam incluir o recebimento de renda produzidas pelos componeses, o direito de exercer algum cargo público, ou o direito de cobrar e embolsar algum imposto. Nas leis da época, tudo era desigual. Mesmo crimes iguais, tinham penas diferentes a depender do extrato social ao qual o indivíduo pertencia. Então, a sociedade colonial considerava a desigualdade de direitos e privilégios entre as pessoas algo natural. Mas essa sociedade mudou ao longo da colonização. Em Portugal, a expansão marítima enriqueceu muitos investidores que não eram nobres. Ao mesmo tempo, os reis precisaram cada vez mais de funcionários para administrar seu império colonial. Com isso, foi se tornando mais comum que homens de famílias ricas, mas que não nasceram nobres, usassem seu dinheiro para conquistar esses títulos. A nobreza se tornou também uma forma de os reis recompensarem parceiros da colonização. Mas mesmo assim, para chegar à nobreza, era preciso provar a sua pureza de sangue. Ou seja, descendentes de judeus, africanos, indígenas e mouros não conseguiam cargos públicos ou títulos de nobreza. E não apenas isso. Para ser nobre, a pessoa tinha que provar que nunca precisou exercer trabalhos manuais para se manter. E que seus pais e avós também não. A princípio, mesmo os banqueiros e grandes negociantes estavam excluídos, pois precisavam administrar seus negócios para se manter. Mas aos poucos, eles foram adquirindo poder político e prestígio. Muitos recorriam a falsificações e subornos para conseguir um título. Como conta Evaldo Cabral de Melo no livro O Nome e o Sangue, uma fraude genealógica no Pernambuco colonial. No caso, um homem rico que vivia em Pernambuco usou diversos tipos de tramóias para burlar os critérios de pureza de sangue, já que vinha de origem judaica. Essas fraudes e subornos não aconteceu só aqui. Isso aconteceu no Império Britânico, na mesma época como conta no filme Barry Lindow, do diretor Stanley Kubrick. No antigo regime, só ser rico não dava conta, porque a nobreza era a categoria social mais privilegiada. Outro caminho era entrar para a igreja católica. Claro, era muito poderoso no Brasil colonial, já que estava presente em todas as vilas e cidades. Também nesse caso, houve muita discriminação contra quem não tinha pureza de sangue. O livro Confissões na Bahia, organizado por Ronaldo Weinfas, reúne depoimentos de pessoas que foram perseguidas pela Inquisição no período colonial. Esta, que foi criada em Portugal em 1536 e se estabeleceu nas colônias a partir de 1591. A maior parte das pessoas que foram julgadas eram consideradas suspeitas por terem origem judaica. Era comum que acusações fossem feitas por pessoas que queriam atingir inimigos ou afastar concorrentes. Sem falar nas recompensas que a própria Inquisição dava para quem dedurava pessoas. Além dos acusados de seguir o judaísmo, também foram perseguidas pela Inquisição. Cristãos que questionavam dogmas da igreja católica, indígenas acusados de poligamia, homens homossexuais que eram acusados de sodomia e mulheres acusadas de bruxaria e feitiçaria. A acusação de bruxaria estava relacionada tanto à prática de religiosidades pagãs da Europa, quanto às religiosidades africanas e indígenas, ou mesmo no caso de mulheres homossexuais. A caça às bruxas, que aconteceu na mesma época na Europa e nos Estados Unidos, foi em grande medida uma guerra às mulheres organizada por sistemas políticos dominados por homens. Para que este sistema político funcionasse, a Inquisição se utilizava de uma rede de informantes que eram chamadas familiares do santo ofício. Os familiares da Inquisição não eram padres, mas homens ricos que podiam provar a pureza de sangue. Quem era denunciado tinha que prestar depoimento, geralmente sob tortura, e caso fosse condenado, podia até mesmo ser levado à Lisboa para ser queimado no alto de fé, as famigeradas fogueiras da Inquisição. Legalmente, a pureza de sangue foi abolida no final do século XVIII, mas seus efeitos perduraram. Essa discriminação também era visível nas tropas militares do período colonial, que eram por cor. O racismo no Brasil não foi uma simples consequência da escravidão, já que ele foi reforçado por instituições que se baseavam na ideia de pureza de sangue. Na época de Palmares, incentivar o crescimento dessa população livre e pobre foi uma maneira de diminuir a proporção de escravizados que se mostraram ameaçadores para a ordem social. Mas, com o passar do tempo, os livres pobres também se tornaram uma ameaça para os senhores e autoridades portuguesas. Para ver como isso aconteceu, não perca os próximos episódios dessa série. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe. Deixa o seu like aqui embaixo. Se não gostou, deixa o seu dislike e deixa o seu comentário. Explica, porque se não gostou, a gente pode fazer uma melhoria no futuro. Lembrando que se você quiser entrar em contato com a gente, é só escrever um e-mail para o nosso contato, arroba canalrevisão.com.br. E lembrando também que a gente tem uma campanha de financiamento coletivo, o apoia.se barra canal revisão. Se deixa qualquer contribuição, aqueles dois reais que hoje em dia não dá nem para pegar um ônibus, para a gente pode significar muito e ajudar muito no desenvolver do nosso projeto. Está difícil de acompanhar os vídeos, separar um tempo para assistir canal deles, não tem problema também, porque o Revisão agora está começando com um podcast, que o link está aqui na descrição, você pode agora ouvir no ônibus, andando de bicicleta, lavando a louça e não perder o nosso conteúdo. É isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção. Até nós. Falou!